Música Encanta cada passo a elegante Joninha De vermelho e preto seu vestido de bolinha Caminhando devagar nos galhos, camuflando, pisando Com cuidado da lagartixa escapando Joninha não desiste, quer no parquinho chegar Vê sua amiga libélula, seu amigo em voar Encanta cada passo a elegante Joninha De vermelho e preto seu vestido de bolinha No parque dos bichinhos a Joninha vai se divertir Escorregando nas folhas do cogumelo Vai subir ao chegar no cogumelo Uma cama elástica se fez feliz A elegante Joninha por ter chegado sua vez Encanta cada passo a elegante Joninha De vermelho e preto seu vestido de bolinha No tronco de uma árvore vários insetos a conversar É o vendedor de baganas que chegou pra animar Volta alegre e contente voando sobre o lugar Com a temida lagartixa já não vai se preocupar Encanta cada passo a elegante Joninha De vermelho e preto seu vestido de bolinha No parque dos bichinhos a Joninha vai se divertir Escorregando nas folhas do cogumelo Vai subir ao chegar no cogumelo Uma cama elástica se fez feliz A elegante Joninha por ter chegado sua vez Encanta cada passo a elegante Joninha De vermelho e preto seu vestido de bolinha No tronco de uma árvore vários insetos a conversar É o vendedor de baganas que chegou pra animar Volta alegre e contente voando sobre o lugar Com a temida lagartixa já não vai se preocupar Preocupar